No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, eu tenho uma informação muito boa pra vocês nesta noite de quinta-feira Essa noite de quinta-feira, feriado em algumas cidades, 2 de fevereiro, já tô falando que nem locutor Esta noite temos uma notícia maravilhosa, maravilhosa E antes de dar essa notícia maravilhosa, eu vou dizer pra vocês uma coisa mais maravilhosa ainda Que é o que ô no tag? É sobre a PagBet Cara, tem muita gente ganhando grana, né? Em apostas esportivas E a PagBet te dá o melhor cenário possível, porque ela tem cotações altíssimas nos jogos de futebol e qualquer outra modalidade de esporte lá dentro Inclusive, os jogos do Grêmio aí estão sempre lá com ótimas cotações que vocês podem ir lá apostar E sabe com o que, irmão? Um real, tu pode começar com um real Como assim, Nota? Isso mesmo, pila, mano, o que é um real, irmão? Um real tu não compra nem cacetinho hoje em dia Vai lá no primeiro link, tá no comentário fixado Pega e já faz aí o teu depósito Bah, ô no tag, putz, eu não tenho muito dinheiro Cara, um real, irmão Um real, tu já faz uma aposta no Grêmio, já ganha o dinheiro Já apostou, já ganhou mais uma graninha Vai ganhando, vai ganhando Daqui a pouco tu já tá lucrando muito aí Jogando com o Grêmio Apostando pouco E lá tem suporte humanizado E lá tu acertou Eles já te pagam na hora E tu consegue fazer o Pix Na sua conta, cara O negócio é brabíssimo, vai lá Que tu ajuda o Notegão aqui também Fazendo esse depósito E apostando lá na Pagbet A casa de aposta brasileira Beleza, gurizada, vamos lá Que eu tenho pra falar pra vocês aí Sobre Campas Hamilton Campas O jogador aí com o maior Um dos, né Dos maiores valores Já pagos por um jogador Foi o de Hamilton Campas Que o Grêmio fez 21 milhões aí Por um cara que, né Não entregou nada do que foi pago Para ter entregue E o Hamilton Campas Recebeu aí uma proposta aí De empréstimo do Rosário Central Informação lá Do, da gaúcha ZH Não teve avanços Porém, houve Esta, esta conversa, né Essa, essa oferta Desculpa O Grêmio aí Já recebeu anteriormente Proposta Pelo 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 Campas E agora Um dos interessados É o Rosário Central Que o clube argentino Tentou a contratação Do colombiano E por empréstimo Mas a negociação Não teve avanço Até o Momento atual Olha quem foi o outro Interessado Foi o Goiás Isso mesmo Em 2023 Mas que também Não conseguiu Viabilizar Esta negociação O Grêmio pediu Cerca de 350 mil dólares Cerca de 1 milhão e 200 mil reais Na cotação Atual Pelo Empréstimo Do jogador O Goiás Recusou A oferta Mas se disponibilizou A arcar com os Vencimentos Do atleta O salário do Campas É de 230 mil reais O Santos Laguna Do México Também manifestou Interesse Porém As conversas Não avançaram Então Sem perspectivas De assumir Uma vaga No time Do Grêmio O Campas Também é um Jogador estrangeiro O que dificulta Para o Grêmio Ou contratar Mais jogadores Ou colocar Todos os seus Estrangeiros Para jogar E seria uma boa Para o Tricolor Se desfazer Do Campas Que não deu certo Aqui no Grêmio Infelizmente Não deu certo E é por isso Que o Campas É um jogador Que o Grêmio Quer negociar O quanto antes O Renato Inclusive Tem deixado Um dos seis Atletas Nascidos Fora do país Os estrangeiros Fora do Fora do Brasil Estrangeiros Fora da escalação Da relação Para os jogos No gauchão O Renato Sempre está Fazendo Esse rodízio Mudando sempre De jogador Joga esse Joga aquele Joga esse Joga aquele E o Campas Saindo já libera Já tem Uma decisão A menos Para ser tomada Então O Campas Foi escolhido Nas últimas Duas rodadas Para ficar De fora Dos jogos E o contrato Do 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 Campas Vai até Deixa eu só Confirmar aqui Que essa informação É muito importante O contrato É até 2025 É um contrato Longo Com o Campas Mas enfim O Grêmio vai ter que ir fazendo Essas jogadas E emprestar De repente Porque a rescisão Acho que é difícil Alguém pagar a rescisão dele Ou fazer alguma negociação Não sei cara O Grêmio tem que se desfazer Desse louco aí Porque Aqui não dá para ficar Tem que emprestar Eu acho que o melhor negócio É esse Mas é emprestar Então Que seja o Rosário Central Não teve avanço Ainda Mas é um clube Interessado Beleza? É uma notícia maravilhosa Para mim E acho que para todos Os gremistas Que aqui acompanham Tamo junto Curizada Deixa aqui o teu like Te inscreve no canal E comenta aí O que vocês acham De o Campas Ser de fato Emprestado Beleza? Valeu Falou Fui Ah lembrei outra coisa Já para dar uma prévia Para vocês Antônio Brum Diretor de futebol do Grêmio Estará amanhã no Papo Copero Dia 3 De fevereiro Sexta-feira Às 20h30 da noite Vai lá no Papo Copero Já te inscreve Assina lá O sininho Que amanhã tem Papo Copero ao vivo Com Antônio Brum Diretor de futebol do Grêmio A gente vai tirar muitas dúvidas Lá com ele Beleza? Valeu gurizada Falou Fui 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 E aí